Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso canal Teologia Básica e ao nosso curso Panorama da Bíblia. A proposta desse canal é servir de crescimento do conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. E esse canal tem vários cursos, como o Panorama da Bíblia, curso básico de teologia, temos pregações. Espero que tudo isso ajude você no seu crescimento espiritual. Então, temos gravado 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E temos gravado também os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E hoje o nosso livro tema é Gênesis. Vamos então estudar esse livro hoje, fazer esse panorama, para que você entenda um pouco mais desse livro. e ao você ler o livro, entenda um pouco mais o que esse livro fala. Começamos dizendo, então, a autoria do livro de Gênesis. Do ponto de vista conservador, e eu me considero um conservador, a opinião tradicional é que o livro foi composto por Moisés. Alguns críticos argumentam que Esdras teve uma revisão no Pentateuco, Embora Moisés tivesse as origens do material, fosse realmente da pena de Moisés. Tá bom? Então, fique com essa informação e não se preocupe com muita coisa além disso. A importância do livro de Gênesis. Olha, é bom dizer que Gênesis é um livro fundamental para o Antigo Testamento. Em suas páginas, encontramos a base de todo o restante da Bíblia. É como se ele fosse a base, imagine assim, em vários livros ele fosse a base. Se você tirar ele, pode derrubar todos os demais. Então, fala sobre o primeiro pecado, o primeiro homem, a mulher, as biografias, as genealogias, fala sobre os primeiros patriarcas, os filhos de Jacó, os doze filhos de Jacó, fala sobre, enfim, a base de todo um contexto bíblico que vai até o final. Então, Gênesis também recebe o título de livro dos inícios. Livro dos inícios, né? Primeiro, a civilização, a raça, as línguas, as cidades, tá? Por que o livro de Gênesis, então, é necessário, né? É porque ele explica o começo de tudo. Explica a existência de Deus, explica a origem do ser humano, explica a origem do mal, explica a origem do povo de Israel, chamado de Abraão, né? O povo de Israel. Então, é muito necessário você estudar e conhecer o livro de Gênesis. Podemos dividir o livro em duas partes. O livro tem cinquenta capítulos, né? Mas é gostoso de ler Gênesis, né? Espero que você já tenha lido, ou depois de assistir aqui, você leia todo o livro. A parte um fala da origem do universo e do ser humano, né? Então, o capítulo um a onze é a primeira parte. E a parte dois fala da origem do povo hebreu, ou do povo judeu, né? E seus patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, tá? Há uma curiosidade, né? O relato da criação, às vezes, tão criticado, né? Hoje, pelas doutrinas, que são as teorias, né? Que são colocadas aí nas escolas. Interessante dizer que aquele relato que o livro de Gênesis nos traz, a geologia moderna conclui que foi exatamente na ordem relatada nas escrituras. Os céus e a terra criados, as condições atmosféricas reguladas, as águas recuam para surgir a terra, os luseiros ou luminares, surge a vida animal e depois os seres humanos, como a criação de Deus, né? Então, essa é a ordem dos fatos da Bíblia. E a geologia moderna confirma que foi assim mesmo a origem das coisas. É bom dizer, no livro de Gênesis, que o ser humano é o ápice da criação. O que é o ápice? Ponto máximo, né? Deus criou todos os animais e, por último, criou o ser humano. Ou seja, fez ele superior, né? As imagens são criadas conforme as suas criaturas, conforme as suas... O texto fala que segundo as suas espécies. Mas o ser humano não. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano recebeu um privilégio e uma responsabilidade, né? De cultivar o jardim, de proteger os animais, de cuidar da terra. Então, não significa que o ser humano tem que destruir. Mas o livro de Gênesis também é ecológico. Guarde, né? Proteja. Essa é a missão que Deus deu ao ser humano. Criação e evolução, né? Eu estava falando sobre as teorias, né? É uma discussão aí já da origem do ser humano, né? Do mundo. O Charles Darwin, né? Disse que nós somos evolução de um ancestral, né? De uma seleção natural. Mas nós afirmamos aqui no livro de Gênesis que Deus é o Criador. Tá? Por mais que você tenha dificuldade de entender isso, se você não crê nisso, você está colocando em xeque todo o restante da Bíblia. Por mais que sua mente humana tenha dificuldade de entender, pela fé você tem que receber esse crédito e essa confiança, dar esse crédito e essa confiança na Palavra de Deus, de que Ele é o Criador. Quando a gente vê um relógio, sabemos que por trás daquele relógio tem um relojoeiro. Quando vemos uma casa, temos arquitetos e construtores atrás. Quando temos um terno, tem uma faiate. Quando olhamos para o universo, o mundo, tem um Criador. Quanto mais os físicos, biólogos, cientistas estudam sobre o universo, mais eles percebem que isso não é fruto de uma explosão, de um Big Bang, né? Que existe alguma coisa por trás de tudo isso e nós afirmamos pela fé que somos criação de Deus. A queda. O capítulo 3 de Gênesis vai falar daquele registro que Deus fez o homem, a mulher, o Adão e a Eva, colocou eles no jardim, disse que era para eles não comerem de uma única árvore, ou seja, livremente comam de qualquer árvore, como melancia, abacaxi, como uva, como maçã, como mandioca, como de tudo, mas aquela árvore não como, né? Alguns falam que era maçã, né? Mas a Bíblia não fala que a maçã da Apple, o celular iPhone, não. Não é o Steve Jobs, não, né? Ali não fala qual é o fruto que não poderia ser comido. E a serpente chega de modo astuto, contraria ali, confunde, e Eva come, dá ao marido, né? E ali há o primeiro pecado, chamado pecado da desobediência, o pecado federal, né? Caiu Adão e Eva, né? Eu tenho até um estudo aí no canal, chamado o curso básico de teologia, onde eu falo sobre a queda, né? O pecado da humanidade, né? E eu explicar melhor como foi isso, teologicamente falando, né? E qual foi a solução de Deus para esse problema também. Aí, a partir disso, vem a coisa de mal a pior, né? Caim mata Abel, aquele casal tem dois filhos, né? O Caim e o Abel, e um mata o outro, né? O primeiro homicídio na própria família, né? O assassino e o assassinado eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E assim vai mostrando o mundo corrompido, devido ao pecado, o dilúvio, como se Deus tentasse dar um boot, né? Na linguagem informática, aí um reinício, um restarte, tentasse começar de novo, né? Noé foi encontrado ali como o único que fazia o bem, como se todos estivessem infectados pelo vírus da maldade. E Noé foi encontrado, né? E aí vem a famosa história da arca, cada animal foi escolhido para ser abrigado ali, né? E Jesus depois menciona, né? Lá nos evangelhos, né? Que o filho do homem viria a semelhança dos dias de Noé, que as pessoas viviam, casavam, e de repente veio o dilúvio. E ali, após o dilúvio, há o recomeço, né? A humanidade recebe uma nova oportunidade, né? Recomeça o arco-íris, sinal da aliança entre Deus e o homem, dizendo que não vai mais destruir com água, né? E assim começa uma repovoação da terra. Mas ainda o DNA está ali, né? O DNA de Adão continua no coração humano. E vem a torre de Babel, né? O ser humano num esforço coletivo de arrogância, buscando fama, poder, querem construir uma torre para que o nome dele sejam famosos, né? Às vezes, quando o meu filho faz uma coisa assim errada, né? Às vezes uma teimosia, eu falo, ô filho de Adão, né? Porque é esse DNA humano, né? Que nós vamos ver que só em Cristo seremos libertos, né? Dessas obras da carne que nos acediam constantemente. E assim Deus, mais uma vez, interviu ali em Babel e confundiu as línguas, espalhou o ser humano, porque juntos eles só queriam buscar a vaidade, né? E a partir do capítulo 12 de Gênesis, né? Tem a segunda parte do livro, que Deus passa ali, então, a dar atenção a quatro homens, né? Que é Abraão, Isaac, Jacó e José. E desses quatro, forma-se o povo chamado povo judeu, o povo escolhido para iniciar o plano de salvação divino. Então, a partir desse ponto, não dá mais a eventos, mas sim a esses personagens. Deus queria formar uma nação para que através dessa nação, toda a terra fosse abençoada. E aí vem a história de Abraão, depois seu filho Isaac, depois Jacó, que tem 12 filhos, e lá no final encerra com a vida de José, né? Que levou a sua família lá para o Egito. Então, são histórias gostosas de ler. Espero que você possa ler esse livro completo, aí para você aprofundar mais, né? Que esse panorama é só um, vamos dizer assim, um início, uma introdução do assunto, para você entender o que está lendo. Agradeço pela sua companhia, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu curtir, o seu comentário. E peço também para você se inscrever no meu Instagram, arroba Pastor Daniel Dutra, né? Lá a gente consegue também manter contato e divulgar também outras atividades aqui do nosso canal. Tá bom? Um bom estudo para você da Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia inteira, conheça a Bíblia e aplique as verdades da Bíblia na sua vida hoje. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado.